Tu que dieta que tu faz? Tu faz alguma dieta? Dieta do que? Tipo, qual que é só aqui que você come? Comida Não tem, você não é dessa E alguém chamou o seu porrada? Já moro Você foi? Não Você foi? Óbvio que não, os caras estão há 10 anos nisso Verdade Tá acostumado, mas não, os que estão vivos ainda é porque já... Tá calejado, né? E teve alguma comida assim que vocês... Como eu falo? Meu pai, que diabo é isso? Nesse negócio do Tingo, eu tava lembrando agora A gente conheceu um cara, ele falou assim, ó Antes da luta, a gente faz uma cerimônia Vocês querem assistir? Lembra? Ah, é, tem isso Aí a gente foi assistir Só que ele tava um clima meio pesado, assim Aí do nada eles falaram assim, ó, a gente vai matar uma vaca Aí o Renan falou, não vai, fica aí, deixa que eu vou Aí eles vão, mata a vaca e bebe o sangue quente É isso aí, nem o Renan encarou É, não, ele... Ele pegou uma... Pegou, deitou a vaca Pegou uma faca, assim, né? Pô, essa mané que só sabe que ele é afiada, pelo menos, né? E não tava Cara, foi bizarro aí Aí eu cheguei, foi me afastando Cheguei pra mexer, ó Vamos vazar aqui na... No nosso lugar, não É, é... É cultural, né? Mas é choque, sim Mas tipo de vocês ingerir a comida e falar Mano, come isso aqui, eu tô arrependido até hoje A única coisa que eu não consegui comer Foi na Filipina Ele tem um ovo lá Que é um ovo que tem um pinto dentro, fecundado E meio podre, assim Caralho Aí é foda, né? Aí eu já sabia, né? Que era a moezinha, vendeu Ah, é o ovo ou não sei o quê, não lembro não Tipo, não é pega turista, né? O pessoal lá come e tal É, porque a gente foi... Tava fazendo uma viagem de uma ilha pra outra, né? E deu um tornado no meio do caminho E a gente acabou parando numa ilha que não era pra turista, nada Era uma ilha bem local O povo não falava a língua oficial lá em inglês, né? O povo não falava nem inglês ali Claro Falava um dialeto Aí eu comprei esse ovo aí Aí eu cheguei no barco, abri Negócio fedido, assim, né? Aí tinha a cabeça do bicho, assim, no meio das gerações lá Que horror, cara Aí eu não tive que olhar nem de experimentar Mas era ovo de galinha? Não sei se era galinha ou era pato, não sei Mas quando vocês forem pra lá, vocês tem que tentar Ai, gente, faz parte Não, mas faz parte do negócio É, vocês não tentaram Não, mas vocês tem que tentar pra ser mais corajosos que a gente Não, mas como? Eu acho que o cérebro não deixa, né? É, como é que tu vai comer um... O que que porra é essa? É um pinto Um bagulho podre, mano Um fede de pinto É? Aí na China tem um ovo podre lá Esse eu comi Eles deixam apodrecer o ovo, não sei quanto Ovo milenar? É É, né? Que enterra na... Enterra com cinza É, numa cerâmica Ele apodrece de uma forma que não... Ele fica escuro, né? É É, tipo um podre, mas que não tem bactéria Essas coisas, né? Um podre limpo Era bom? Cara, não era tão ruim Bom, bom não era, né? Mas... Ele parecia um ovo super concentrado, assim Tipo, gosto de ovo, só que dez vezes, assim Meu Deus Que desgraça, que porra é essa? Eu consigo imaginar É, não é? Fizinho porque o ovo, assim, ele tem cheiro de peido, né? Só que o cheiro de peido é aceitável, né? Aí não, aí é o cheiro de peido forte E também como usão da galera comer É Lá eles comem, não é? Comem Só que assim, também não é uma coisa que todos os chineses gostam, né? Mas a culinária chinesa é meio duvidosa, né? Tipo assim, um bagulho cabuloso lá Não, cara Sabe que não é tanto, assim Eu acho que é igual o Brasil, né? Ou é pega turista, só tipo aquelas porra de aranha É, não, isso é pega turista De rato Rato com pelo, ó Torrado no fogo Meu Deus, amor Aquilo lá não tem como Aquilo lá é pega turista, meu É, mas é igual na Tailândia Você vai pra Tailândia, todo mundo come escorpião Aí o pessoal depois sai falando Tudo porra, tava almofado Claro O pessoal de lá não come aquele escorpião Aquilo é só pra turista Tem umas tias que passam na rua Fala, você quer comer ou quer tirar foto? Aí, beleza Uma foto com escorpião custa 10 reais Só que você pode dar uma mordidinha na ponta Você pode fazer o que você quiser Com o escorpião e voltar lá Pro próximo turista fazer a mesma coisa E voltar lá, sabe? Tipo, os caras lá não come isso De lugar do inferno, né? Eu sou do tipo que tira sua foto Vou comer essa porra aqui Eu tirei foto Mentira, toma Tira de volta Desgraça de veneno Não, como eu escorpião É pra acabar Eu não consigo comer nenhum inseto Vou falar a verdade Não tem como Barata mesmo Vai se foder É, não Cai com rato Barata Vai se você come camarão e barata Não tem diferença nenhuma, mano Na sinceridade Camarão é pior que barata ainda É de sujeira Você diz que camarão come sujeira, né? É o pior Camarão é mais sujo que barata É o pombo do mar, né? É barata do mar E come lixo, né? Como ser humano Come resto de tudo que tem E ninguém, tipo, é Tira a tripinha de bosta É, não É que dá um gostinho bom Aquela bortinha do camarão Que nojo Tem que ter Você tem que ver o camarão Se ele tem aquele filetinho preto Se não tiver, não come, não Se não tiver, não come Eu também não Mas é aquilo ali que dá o sabor É É onde fica É o arisco É o arisco É tipo um arisco Arisco é, vem tudo Vem as pedrinhas Vem conchinha É o resto de tubarão morto Eu nunca comi caranguejo Mas eu comi quando era criança Porque eu lembro Ela não tem muita carne, né? Só bagulho duro, sei lá Então, mas é que aqui não tem Mas lá nos Estados Unidos É que já viu que Super caranguejo, assim? Já, já Os caranguejos Queria muito comer um daquilo É crab, né? É o nome, né? É que crab é caranguejo De pequeno ou grande Tanto faz É um gigante lá É um big crab Ah, mas é que eu não manjo de inglês Eu sabia que era crab alguma coisa Deve ser big crab Big crab Não, mas lá Lá pro lado Da nossa Tailândia Eu não comi lá Muitos frutos do mar lá Exóticos É muito caro Muita gente fala Que ela é boa E não é tão caro, né? Ela era barata Na época que o real varia Mas acho que Talvez ainda é barata Vai ser mais barata Que viajar pelo Brasil Com certeza Caralho Muitos frutos do mar Muitos frutos do mar